Nós estamos aqui mais uma vez aproveitando do espaço e da parceria com vocês aqui da Difusora para a gente trazer mais uma novidade da Associação Comercial, dando continuidade ao que a diretoria vem executando, que são as nossas promoções nas datas comemorativas. Nós temos agora a ação voltada especialmente para as crianças, que acontece agora nesse dia 12 de outubro. E é legal, né? Há uma associação tão forte como é, sempre marcando as datas, né, Fernando? Isso é importante para fortalecer o comércio. Vamos falar disso primeiro? Porque é uma questão de parceria mesmo com o lojista, a ponta final. Exatamente. Nós estamos aqui justamente para apoiar e fortalecer o trabalho do comerciante, do lojista da nossa cidade e trazer a população da região para o centro comercial da cidade de Assis, que é o centro regional do nosso Vale Paranapanema. E fortalece a marca do comércio, fortalece essas empresas que são parceiras. Por isso a importância de estar junto com a associação. Exatamente. Jerônimo, esse ponto que você coloca é muito importante. Para que a CIA consiga desenvolver ainda mais, melhorar ainda mais, trazer mais novidades e trabalhar ações maiores, inclusive, nós precisamos ter um corpo associativismo muito grande. Então, é muito importante que as empresas da nossa cidade enxerguem a CIA como um parceiro do seu negócio e que elas possam estar conosco ajudando a construir esse caminho de desenvolvimento para a gente melhorar o nosso comércio, porque nós não queremos atrapalhar. Pelo contrário, nós queremos somar e agregar aos nossos empresários e associados. A gente percebe isso muito na fala do presidente, do empresário, Nilson Melo, que é conhecido por todo mundo na cidade, na região. Eu acho que essa bandeira que ele vem do Sabé, desde outros presidentes, levantando isso. Ele cobra muito isso lá com vocês. É de questão de estar junto com o comerciante. Exatamente. A visão do Nilson, do nosso presidente, em frente da entidade, ele quer esse trabalho participativo. Ele quer realmente que a associação esteja do lado do empresário e que o empresário sinta essa importância da entidade no dia a dia do seu negócio. Que legal. Vamos falar, então, da data da campanha do Dia das Crianças. Começou a campanha oficial agora na segunda-feira, dia 30, e ela se estende. Mas como que ela funciona na prática para quem está nos ouvindo e nos assistindo agora? Bom, vamos lá. A campanha teve início dia 30 de setembro. Ela vai estar sendo vinculada até o dia 12. Nessa campanha, nós vamos estar trabalhando um sorteio de um videogame de um PlayStation 5. Ah, não. É isso mesmo? Calma, é verdade? Um Play 5? Um Play 5, que foi adquirido pela associação para fazer o sorteio aí. Então, eu acho que não vão ser só os baixinhos que vão querer participar dessa campanha. Eu pensei nisso na hora. Eu acho que o prêmio é muito atrativo para todos. É o principal videogame que nós temos na era hoje dos games. E essa campanha, nós estamos direcionando ela para todo o nosso comércio varejista da cidade, principalmente para as empresas que são do segmento infantil, seja de moda, seja de brinquedo ou de algum tipo de acessório. Elas estão participando. Nós fizemos a entrega desses kits nas lojas no começo da semana, para que elas possam participar. O sorteio vai ser realizado no dia 18, na sede da Associação Comercial. Quem quiser acompanhar ao vivo pode estar conosco lá. E nós temos mais novidades. Não é só a campanha, não é só o sorteio. No dia 11, véspera do Dia das Crianças, nós vamos estar montando um espaço Kids da Associação Comercial, juntamente com os nossos associados, no centro da cidade, onde nós vamos disponibilizar ali brinquedos, pipoca, algodão doce e outras atrações para as crianças. E elas vão poder participar dessas atratividades com o cupomzinho que ela retira na loja participante da nossa campanha. Então, hoje, o consumidor vai até uma loja que está identificada com um cartaz que passa aí no nosso visor. Ele ganha o cupom. Ele pode depositar esse cupom na própria loja ou, se ele preferir, ele retém o cupom com ele. E no dia 11, lá no nosso Espaço Kids, ele troca pelo passaporte, acessa aos brinquedos e deposita o cupom numa urna da CIA que vai estar lá no espaço. Para que isso? Para que ele não perca o direito de concorrer ao videogame também. Para você que está com a gente na TV Online Difusora, o Helder, coloca aí de novo para a gente. Essa aqui, vai estar identificado. Você vai lá pegar seu cupom, entra e pega. Você fala assim, eu quero o meu cupom. Vai lá que o comerciante vai dar o cupom e vai mostrar a loja para você. É uma ótima estratégia essa. E aí, você vai lá e você pode trocar. E tem uma questão da carteirinha de vacinação. Está valendo isso também? Nós estamos articulando isso com a Secretaria da Saúde, como foi feito o ano passado também. A gente colocava a van da vacinação infantil lá, junto com o Zé Gotinha, a Maria Gotinha. Para que a gente possa atualizar as carteirinhas de vacinação das crianças. Também é uma parte social muito importante, que nós temos que ter os nossos olhos voltados para isso também. Pensa no todo, da saúde da criança. Mas está bom. Amanhã eu sei que é feriado, padroeira. Algumas empresas vão abrir aqui na cidade de Assis, eles que estejam junto com o Cincovama, com um acordo com o certificado. Mas como vai ficar o comércio na reta final? Principalmente na Vespa. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Os comerciantes, eles vão abrir? Como que vai abrir? Como que vai ser isso, esse horário? Se vai ter horário estendido ou não? Vamos ter horário estendido, sim. Vamos começar pelo dia 4, amanhã. Amanhã é isso. Como você muito bem pontuou. É o feriado do nosso padroeiro, de São Francisco de Assis. Pela primeira vez decretado o feriado no nosso município. E tem um acordo coletivo que prevê a abertura das empresas nesse feriado. Então, as empresas interessadas, elas podem procurar o Cincovama ou até mesmo a associação comercial. Ela vai preencher um forms, identificando que ela tem o interesse de abrir. E aí vai receber o certificado pelo Cincovama, pelo sindicato, dando a legalidade dessa abertura. Obviamente que nós temos aí umas condições, umas regras, uns custos, que os empresários já conhecem, porque trabalham com isso tradicionalmente. O Fernando é legal falar isso, porque precisa legalizar. É o melhor caminho para qualquer empresário estar legalizado. Exatamente. Nós não queremos, de nenhuma forma, tanto a associação quanto o sindicato, pregar alguma coisa irregular. Nós, sim, temos que trabalhar para a gente continuar tendo um comércio forte, pujante. O máximo possível aberto dentro das condições, mas a gente tem que respeitar também o ser humano, o trabalhador, as regras, as condições. Então, nenhum empresário quer invadir esse espaço e quer tirar o direito de alguém. Nós temos condições para se fazer e é dessa forma que nós estamos atuando, trabalhando dentro da legalidade, dentro das permissões que a convenção coletiva permite. E é assim que a associação comercial enxerga, juntamente com o sindicato, dá o direito àqueles que querem abrir e que sigam as normas, as regras, para que possa se fazer isso. E é legal, porque pensa nos colaboradores também, nas pessoas que estarão ali colaborando com a abertura do comércio. O comércio, no dia 12, dia das crianças, eu estou vendo aqui, cai num sábado, não é no domingo. E como que fica o horário ali do comércio mais próximo dessa data? Próximo dessa data, na sugestão do calendário da CIA, nós colocamos o dia 11, das 9 da manhã até as 22 horas. Justamente para compensar essa questão do feriado no dia 12, trata-se de um feriado religioso, muita gente se guarda nesse feriado. Então, nós mantemos aí o nosso pensamento no dia 12, no dia 11, a gente fazer a compensação das horas do sábado. Então, essa é a sugestão da associação. E esse espaço Kids que nós estamos montando, ele vai funcionar justamente das 6 horas da tarde até as 10, que é o horário extensivo do comércio, horário especial extensivo. Então, para a gente ter mais atratividade, as crianças juntamente com as suas famílias saem para o comércio, fazem as suas compras, os seus presentes, pode degustar de uma boa comida no centro gastronômico da cidade, um sorvete, conhecer as lojas da cidade e ainda ter um momento de atração ali, de diversão com as crianças num espaço totalmente adequado, promovido pela associação e pelas empresas associadas.